E aí seres humanos, tudo bem com vocês? Dâmeto Cozita aqui para mais um vídeo E hoje estamos aqui para mais uma gincana do Dâmeto Cozita Onde nós vamos pegar vários carros e descer uma mega rampa Para ver qual deles é o mais rápido e qual deles que voa mais longe Vai ser legal demais e se você aí já está curtindo Vem clicando no botão de gostei Porque olha só, a gente vai pegar esses carros dessa primeira fileira aqui E testar todos eles Vamos começar por esse carrinho aqui que é muito top E lá vamos nós O carrinho está indo acelerado Vamos ver qual é o top speed desse carro Será que ele vai acelerar muito os seres humanos? Eu realmente não sei Mas você aí clica no botão de gostei Se inscreve no canal do Etezinho Verdinho Dâmeto Cozita Clica no sininho e ativa todas as notificações E o top speed desse carro foi por volta de 245 km E ele caiu aqui em cima dessa casinha Ele não voou muito longe como ele não tinha nitro Não tinha muito o que o Dâmeto Cozita fazer Agora eu só tenho que voltar até lá em cima Já vamos pegar o próximo carro Que é esse carro vermelhinho aqui Esse carro aqui é muito legal e bonito Olha só, seres humanos Ele tem um... deixa eu mostrar aqui pra vocês Ah, eu não consigo mostrar Mas ele tem um som aqui do meu lado, ó Fica tocando uma música Eu acho que não dá pra vocês ouvir Mas eu estou ouvindo muito bem Uma música muito legal Agora vamos acelerar demais Porque esse carrinho aqui parece que tem nitro Será que esse carro tem nitro? Ele já está mais de 240 Quando passar de 250 eu aperto o botão do nitro E passou E lá vamos nós Eita, o carro chegou a 539 km por hora Uou Esse carro é muito bom Ele é um super carro Nós passamos por um avião Oi, avião Tudo bem com você, cara? Ih, quase batemos num avião E voamos muito longe Eita, o carro está caindo Está caindo, seres humanos Já chega clicando no gostei aí Antes do carro cair Vamos tentar fazer o carro cair de pé Vai cair Eita, não caiu bem de pé Mas caiu de pé E olha a distância que esse carro voou O top speed dele foi 539 E ele voou longe demais Eu já quero que você aí, ser humano Comenta se algum carro vai conseguir Voar mais longe do que aquele outro Comenta aí que o Dami Tukovita E Tevinho Verdinho Quer estar sabendo disso Vai lá Comenta que eu vou estar lendo todos os comentários E vocês vão estar ganhando o coraçãozinho Beleza? Então comenta aí E lá vamos nós Estamos com um carro atômico Que é um carro atômico E ele já está a mais de 200 km por hora Eu vou fazer isso aqui em primeira pessoa Para mostrar para vocês Que eu sou muito bom motorista O carrinho passou dos 265 km por hora E lá vamos nós Eita, a gente está caindo Está caindo Está caindo Uou Vamos cair em cima de um prédio Olha só Acho que o carro capotou, hein Nossa Olha onde que a gente veio parar Nós caímos em cima do prédio Mas paramos aqui próximo Ao supermercado Agora vamos estar pegando Esse outro carro Dessa outra ponta aqui E vamos acelerar ele Muito rapidamente Esse carro aqui Ele parece ser muito bom Uou E o nome do carro é Monroe Monroe Sei lá como que é o nome dele Eu realmente não sei Se eles humanos O nome desse carro está escrito Monroe Que doido Vamos lá Que esse carro aqui parece Uma Ferrari E parece que ele anda Muito rápido E a gincana do Damacy Cozinha está sendo divertida O que você aí está achando Ser humano Eita Esse carro vai Passou dos 300 km por hora Sem nitro Esse carro tinha tudo Para ser o mais voador Dos voadores Pena que ele não tinha nitro E ele caiu Em cima Do supermercado Esse carro aqui Ganharia Se aquele outro Não tivesse nitro Mas aquele outro tinha nitro Então o outro ganhou, né Pelo menos ganhou Por enquanto Ainda tem alguns outros Oponentes Muito poderosos Como esse carro aqui Que é Eu não sei É Lynx O nome desse carro Esse carro aqui Parece ser rápido Será que ele tem nitro? Vamos testar, hein Foi, carrinho Vai lá Acelera muito Uou E o carro Nossa O carro tem nitro Só que ele Ele acabou batendo E gastou todo o nitro É porque O nitro fez o carro Muito rápido Eu perdi o controle Aí ele foi para o lado Bateu E não deu muito certo Vamos ver se recarregou O nitro dele Uou Recarregou de novo E ele foi a 539 Nossa Eita Ele freou Trancou o motor Desse carro O top speed Ele conseguiu O mesmo top speed Do que aquele outro Que voou muito longe Mas em distância Ele chegou Muito pertinho Aqui, ó Ele só caiu para baixo E já era E bom, seres humanos Já estamos aqui em cima Novamente E vamos testar Esse super carro aqui Que é de corrida Ele não é um carro normal Ele é muito top E eu já vi Que ele tem nitro Então vai ser Muito doido Esse carro aqui Pode chegar A ultrapassar o outro Porque ele parece Ser mais de corrida Do que o próprio Outro carro Vamos lá Uou Ele bateu 539 km por hora É muito rápido Vai carrinho Vai, vai Boa Ih Será que ele vai Voar mais longe Do que o outro carro Vai carrinho Você consegue Voar E não é que o carro Tá voando mesmo Seres humanos Olha isso O carro tá indo Muito longe Ele tá indo reto Pra cima Que doideira Que doideira é essa Só na gincana Esse carrinho Esse carrinho Ele é senho Mas ele É o vencedor Porque ele tinha Um grande tubo De nitro Aqui ó Olha só Que da hora E agora A gente tá muito longe Eu nem sei Onde que tá a pista Caramba A gente veio longe Ainda temos Ainda temos quatro carros Na competição Esse aqui Esse outro aqui Esse outro E esse daqui Eu vou pegar esse aqui Pra ver se ele é bom mesmo Tomara que sim né Vamos lá Eita O Frankenstein Tá nesse carro Olha só isso Seres humanos O Frankenstein Tá com a mão aqui Pra fora E ele vai participar Aqui Da gincana Olha que legal isso Esse carro carrega O Frankenstein Junto Que legal Será que Ele tem nitro Tomara que sim né Uou Imagina O carro do Frankenstein Ganhar Com nitro Vamos ver se ele tem nitro Em 3 2 1 Eita E o carro tá 539 Ele tem muito nitro E lá foi o carrinho Uou Olha só isso Seres humanos Caramba O carro tá Tá muito doido Ele tá indo Pra todos os lados Que loucura é essa Olha só O carro já tá caindo Ih Lascou Ih Tá caindo o carrinho Caramba Seres humanos Eita Tinha mais nitro aí No carro Tá rodando E girando Será que o Frankenstein caiu Eu acho que não caiu ainda Olha o Frankenstein Na banana ali Que loucura Esse carro É muito doido Seres humanos Olha isso Eita O carro tá caindo Tá caindo Vai indo Carrinho Vai caindo Uou O carro do Frankenstein Nossa Que da hora E o Frankenstein Continua ali Infelizmente Esse carro Não conseguiu Passar o outro Quando a gente Tava caindo Eu consegui Avistar o outro Seres humanos E ele foi um pouco Mais longe Mas o seu carro Foi muito bem Viu Frankenstein Foi muito bem Mesmo Faltam apenas Três carrinhos Vamos tá pegando Esse aqui Seres humanos E acelerando ele Demais E lá vamos Nós Ih Olha só que da hora Vamos fazer a rampagem Esse carro aqui Ele parece ser bem antigo Então Provavelmente Eita Eita Olha só esse carro Que doido Provavelmente ele não tem nitro Porque ele é muito antigo E os seres humanos Só que ele anda muito rápido Ele tá a mais de 260 km por hora Que loucura É essa Esse carro Chegou a 300 km por hora Uou Que da hora Eita Caramba O carrinho tá caindo Tá caindo Uou Caiu quase Dentro do mercado Que loucura Foi essa Esse carro E se saiu Muito bem E agora Seres humanos Tem apenas Dois carrinhos Eu vou pegar o conversível Primeiro Que só tem espaço Para duas pessoas E depois o outro Que parece ser um carrinho De corrida Vamos lá Esse carro conversível Aqui parece ser muito bom Vai lá Carinho Só que como ele é antigo Ele não deve ter nitro Também Seres humanos Olha só Já estamos aí A mais de 220 km por hora Mais de 240 250 Caramba Eu acho que Esse aqui Não vai chegar A 300 Mas ele é muito Rápido Da mesma forma Foi carrinho Uou Eita O carro tá rodando E girando Que loucura Essa Vai cair em cima Do prédio Eita Caiu em cima Do prédio Esse carro aqui E agora Vamos para o último carrinho Mas antes Você aí Ser humaninho Precisa clicar No like Clica no botão De gostei Aproveita Se inscreva No canal E clica No sininho Que esse carro aqui Pelo jeito Ele tem nitro Uou Esse carro aqui Parece ser de corrida Ele parece ser muito rápido E nitro Uou O carro chegou A 539 km por hora Isso é muito rápido Uou Vai carrinho Voa E quando chegou no ar Acabou o nitro do carro Tá caindo aqui Muito próximo E caiu aqui mesmo Olha só Esse carro aqui Foi muito bem Em velocidade Mas infelizmente Ele perdeu Porque o outro Foi a 539 E também voou Mais longe Se você aí Curtiu Clica no gostei E clica Num desses videozinhos Muito legazinhos Que está aparecendo aí Pra você Tchau